O interior de São Paulo, nosso mandato presente e o povo aqui quer Lula presidente. O deputado federal Carzantin, na área de saúde, ele investiu muito na área de saúde. Nós temos aqui em Montemor três forças de saúde construídas com recursos do deputado federal. Aqui, essa unidade básica de saúde, que também é conhecida como poço de saúde, é uma unidade pequenininha que atende um bairro da periferia aqui de Montemor. Como essa, a gente fez várias no estado de São Paulo. Metade das nossas emendas são destinadas para a saúde, para o atendimento da população, que é uma necessidade fundamental. O Sistema Único de Saúde precisa atender e atender bem a população do Brasil em todos os cantos, nas pequenas cidades e nas grandes cidades. Nosso mandato sempre buscou atuar para proteger, para ajudar a população que mais precisa. E as cidades do interior de São Paulo precisam muito de apoio, de recursos federais. E nós vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar ajudando o interior do nosso estado, em especial na área das periferias das pequenas cidades.